O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. Quero mandar abraços e beijos para o pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Curitiba e também Guaíra, né? Recebi vários recadinhos de Guaíra. Beijo grande para vocês. Guarapuava, Padre Paulo, um abraço para o senhor, que Deus abençoe. E também aí todos os seus fiéis, né? Um padre muito famoso, Padre Cantor. Então um abraço para o senhor. Bom, hoje no programa nós teremos Priscila de Oliveira Pereira, a Pri Doces Gourmet. Já ouviu falar? Você já encomendou? Então, se você não ouviu falar e nem encomendou, então hoje você vai ficar sabendo um pouquinho a respeito deles. Na sequência nós teremos a nossa culinária, como sempre. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. A nossa agência é 0726. Então, se você não é um associado da nossa cooperativa, fique à vontade. Nós temos três agências na cidade de Umarama. Nós temos aqui na Avenida Londrina, nós temos na Avenida Brasil e temos também no Shopping Palácio. Eu vou para o comercial, vamos acompanhar aí o nosso vídeo da nossa Sicredi e eu volto já já com vocês. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupa em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi, economize todo mês e concorra milhões em prêmios, com destino à felicidade. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all, when the sun comes shining through, to make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just a two-month-old, we can make it if we try. Just a two-month-old, just a two-month-old. E aí 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 Olá, eu sou o Romulo. Olá, eu sou o Anderson. Eu sou a Charlene e somos gerentes do Sicredi aqui na cidade de Umarama. Gostaríamos de agradecer a parceria de 2022. Vocês fazem parte da nossa história, do nosso crescimento. Sem vocês associados, nada disso seria possível. E para 2023, queremos ser ainda melhores e continuar essa relação de confiança, de amizade e de cooperação. Desejamos seu crescimento e que todos os sonhos se realizem. Que vocês tenham um Natal e um ano novo cheio de paz e realizações. Que o amor de Deus faça parte da sua vida e de sua família. Já de volta do nosso comercial, então vamos falar com a Pri Doces Gourmet. Você já conhece? Se você não conhece, então a partir de agora vamos conversar com ela. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E daí, vamos falar um pouquinho então a respeito de como tudo você começou, se é a primeira vez que você montou os doces gourmet ou você já tinha montado alguma outra, outra empresa no caso e que não deu certo por motivo da pandemia. Porque muitas pessoas que vêm aqui, falam assim, olha, eu tinha, mas por motivo da pandemia acabou tudo. Agora eu estou no novo ramo. Você está mais ou menos assim? Sim, com certeza. Bem desse jeitinho mesmo. E daí, o que você fazia antes? Antes a gente tinha uma panquecaria lá na Praça de Alimentação da Unipar. E daí veio a pandemia, né? Fechou tudo e... E você ficou tempo ali naquele espaço? Ah, fiquei um ano por aí, um pouquinho mais de um ano. E as pessoas gostavam da sua panqueca? Gostava, gostava. É? Era a única que tinha, né? Em um arame. Ai, que bom. E sustenta, né? Sustenta. E você fazia panqueca com recheio de quê? Ah, carne moída, frango, bacon, frango calabresa. Era bem legal. É? Bem gostoso. E daí veio a pandemia e teve que fechar. A pandemia a gente teve que trabalhar em casa, né? Aí não era muito meu ramo, era mais meu marido de fazer salgado, né? Sim. Aí eu comecei a fazer bolo pra vender e peguei amor na confeitaria e... Então você começou a fazer bolo daí também. Comecei a fazer bolo caseirinho, aham, pra vender. E como que é? Bom, então já vamos começar, né? Vamos começar, então, falando um pouquinho desse novo empreendimento da Pri. Então, começou a fazer bolo caseiro. Bolo caseiro, aham. Faz tempo? Faz três anos. Três anos já? Três anos atrás, aham. Há quanto tempo você tem esse Pri Doces Gourmet? Três anos, faz três anos. Já? Nossa, que bom. Já comecei com esse nome. Já decolou também. Já. Daí veio os copos da felicidade, que foi onde que eu inventei o nome de copo da TPM. Aí as clientes ficaram doidas, né? E vieram atrás de... Porque quando eu tava na TPM, teve vontade de comer doce, né? Todas mulheres, né? E daí lascou-se, né? E daí a gente se lasca, né? E daí a gente engorda, né? Mas é bom, né? Mas é muito gostoso. Eu também gosto de doce. Vamos falar como que você monta esse teu gourmet. Ah, tem brownie, tem recheio, tem recheio de brigadeiro, de brigadeiro de leite ninho. Várias camadas de recheio, assim. De creme, de brigadeiro, de brownie, de bolo. Bolo no pote tem também. Agora, esses doces da Pri, por exemplo, você vende em pedaços o bolo, o bolo inteiro, é tudo no pote? Não, tem bolo gelado também, que daí é pedaços, né? Tem os copos, é tudo assim. Como a pessoa quiser. Quando a pessoa quiser. E é pronta entrega, todo dia. Mas daí você levanta cedo, você já organiza, você coloca na geladeira e a hora que chegar o pedido está prontinho. Já está prontinho. Até o meio-dia eu faço tudo, né? Deixo ali arrumadinho. Aí uma hora por aí a gente começa o delivery e daí a gente só vai atender no delivery. Eu embalo e meu marido entrega. Mas não acontece de você fazer um monte de doces lá e sobrar tudo? Ah, não sobra. Não sobra. Graças a Deus não sobra. E você já sabe mais ou menos a quantidade que vai? Olha, esse final de ano eu estou meio perdida porque aumentou bastante as minhas vendas, sabe? Então, chega, a gente trabalha até meia-noite. Tem dia que chega umas nove e meia e já acabou tudo. Então, às vezes eu não dou conta de repor de tanto pedido que tem. Graças a Deus. Ai, que bom. Então, vamos lá. Bom, porque você começou a fazer esses trabalhos, você, à volta da pandemia, você já começou a fazer os doces. Então, é que deu muito certo. Saiu do salgado que era panqueca. Fazia panqueca doce também? Fazia panqueca doce também. E daí você já, como diz, enveredou para os doces, então. E agora, esses doces, por exemplo, que você faz, isso aí é tudo particular ou tem alguma empresa que pega? Não, tudo particular. Tudo particular. Tudo particular. Você comercializa todinho os seus produtos, então. Nada fica em casa? Nada fica em casa. Não fica nem para você experimentar? Não. Se você estiver na TPM? Às vezes, minha filha tem que segurar um e esconder para mim não vender. Você tem metas? Tenho. Tenho meta por dia, tenho meta por mês. Tudo certinho. Tudo certinho. E agora, final do ano, como é que fica, Pri? Então, agora, final do ano, vamos ter que arrumar uma colaboradora para me ajudar, porque está bem puxado. Tenho que arrumar mais um entregador também. Não consegui ainda pegar as encomendas de chocotones, sobremesa, por conta da pronta entrega de todo dia, que eu tenho que fazer todo dia, né? E só você que faz? Só eu que faço. Não teria que ter alguém para te ajudar nesta época? Agora vai ter, né? Agora vai ter. Porque é o momento que você pode ganhar mais, mas tem que ter alguém para te ajudar. Agora tem que ter. O marido não entende nada disso? Não, ele sabe. Ele sabe fazer muita coisa. Ele me ajuda quando ele pode, né? Mas ele fica na parte de fazer compra, de vira e mexe ter que entregar. E é isso. É porque, às vezes, é mais vantagem você ter um entregador e ter um marido junto com você para montar. Porque ele já entende. Essa é a nossa intenção. Ele já sabe como que funciona a organização e tudo, né? Então, sempre é importante isso. É um passo a mais, né? Que a gente vai ter que dar. É. Você mora onde? Ali perto do Vivian. Pertinho do Vivian. Pertinho do Vivian. Você tem uma filha? Tenho uma filha. Ela me ajuda. É a secretária. Secretária? Mas que idade ela tem? 13 anos já. 13 anos já dá para ajudar, né? Já, já ajuda. E agora vamos falar novamente das variedades de doces que você faz. Tudo que você faz. Para que as pessoas que estão aí nos assistindo, elas fiquem sabendo tudo que tem para depois encomendar de você. E daí, se ela não tiver ajudante, daí eu não sei. Agora a gente vai ter chocotone, agora a gente vai ter sobremesa, né? Para o Natal, taças, tem bolo no pote, né amor? Vai ter... Os sabores dos nossos copos da TPM vai ter maior de 1 kg, de 2 kg para as pessoas encomendarem. Nossa, você hoje vende de quantas gramas? Agora é 400 gramas, por aí. É, então daí esse grande que você irá vender é para a família toda. É para a família toda, aham. Então, tamanho e família, no caso. É, tamanho e família, aham. Vai ser assim agora. E mais o que que você faz? Ah, eu faço os clássicos, que sai bastante também. O clássico ele e ela, que é muito conhecido, as pessoas gostam muito. E como é que é feito isso, que as pessoas gostam? É como se fosse um bolo de pote, só que ele é maiorzinho assim, ele tem 400 ml. E ele é no sabor de leite ninho com chocolate, né? É o que mais sai, as pessoas amam, amam, amam. Tem também brigadeiro, a gente vai ter rabanada doce. Você já provou rabanada doce? Já, eu faço. É uma delícia, né? Mas eu faço com pão, no caso, a rabanada. É, com pão. É o pão, né? É o pão, aham. É, isso eu já fiz, já fiz frito, já fiz o assado. É uma delícia, assado, né? É, às vezes o assado é um pouco para a gente balancear um pouco aí. E é isso. Brigadeiro, a gente tem aqueles brigadeirões grandes, sabe? Ah, brigadeiro gigante. Tem 80 gramas, aham. Eita! Sai bastante também. E como é que você não enguarda com tudo isso? Eu engordei muito, menina, quando eu comecei a fazer. É? Nossa Senhora, foi sofrido para emagrecer. E daí você fechou a boca? Fechei a boca. Comecei a fazer esses exercícios, né? Porque fechar a boca é impossível uma confeiteira, não tem como. É. Eu gosto de provar tudo que eu lanço de novo, então não tem como. Mas é lógico, tem que experimentar, né? Tem, tem que ver se tá bom, senão... Tem. E você faz que tipo de exercício? Eu ando de bicicleta. É? E ajuda bastante. Ajuda demais, nossa. É, isso é bom, né? Bom, a variedade então, né? Agora, as pessoas têm que se agendar com você, fazer os pedidos anterior, bem antes, ou faz tudo no dia. É bom as pessoas se agendarem também. É bom se agendarem. Elas te ligarem e falarem assim, ó, quinta-feira, eu quero tantos doces e assim por diante. Sim, é bom. Porque agora, como nós estamos também, final de ano, as pessoas fazem muitas fraternizações, né? E às vezes elas não querem ficar fazendo doce em casa, então... Eu tô aí pra ajudar, né? É, e daí eles querem que você manda tudo pra empresa, você vai dar conta? Tudo pronto. Oxi, dou conta. Mas você faz tudo no dia ou você faz bolo e congela? Não. Não tem nada congelado? Bolo eu faço um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Brown eu faço todo dia. Os cremes também eu faço um dia pra usar no outro. É tudo assim, tudo fresquinho. Esses cremes você usa no pote? No pote, aham. Tudo no pote. Uma camada de brown, né, no caso? Um brown, aí um recheio, aí um brigadeiro, aí uma fruta, né, um morango, uva. E geralmente o mais usado é o morango, né? É o morango. É o que mais sai, não adianta. É a fruta universal pra recheios. Sim, sai muito, não tem jeito. É a fruta favorita de muita gente, né? E é verdade. Ah, eu também gosto. É que dá, né, por motivo do doce e ele azedinho. É, ele faz ficar tudo certinho, né? É, fica melhor assim. Bom, pra gente encerrar, o que você gostaria de deixar aí pro pessoal, pros teus clientes, que já faz tanto tempo? Você pode deixar aí um Feliz Natal, você pode deixar um Feliz Ano Novo, o que você quiser. Fique bem à vontade. Ah, eu queria convidar todo mundo, né, pra ir conhecer meu cardápio de Natal e desejar um Feliz Natal pra todo mundo, que Deus abençoe, né, todos os meus clientes, vocês. Muito obrigada por ter me chamado pra vir aqui, viu, por essa oportunidade maravilhosa. E Feliz Ano Novo pra todo mundo, né, que ano que vem seja muito melhor que esse. Agora, telefone, endereço, tudo que você tiver, deixa aí pro pessoal. O telefone é 9818-9304, WhatsApp, tudo, lá tem cardápio, tudo certinho. O Instagram é pridoces.gourmet, e a gente se localiza ali na Avenida, Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, 6700, é isso. Então, as pessoas que quiserem encomendar, é por aí. É só, é por aí, já tá sim. Agradeço imensamente, tá, a tua presença, que Deus abençoe grandemente. Seu esposo, que está aqui com a gente também, qual que é o nome dele? É Tony Sérgio. Tony Sérgio? Isso. Tony Sérgio, nome diferente. Então, sucesso pra vocês, que Deus abençoe, tá? Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade é poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Pessoal, eu estou aqui olhando o que a Isilda me mandou Lá da loja Blanche Store A loja dela, além de ter confecções A gente quer um espetáculo Roupas lindas Ela trabalha com muitos produtos Sabe? Tem umas velas em lata Super cheirosas Bem agradáveis Não é aquele perfume enjoado? Vocês encontram muitas situações lá Muitos produtos E ela me mandou Argila verde E pó de Iguatemerinha Não sei o que que é Mas enfim E água floral de alecrim Isso aqui Você coloca uma colherinha Num potinho Você vai borrifar este produto aqui Tá? Esse floral A água floral de alecrim Em cima do pozinho E você vai aplicar no seu rosto Argila vocês sabem que é muito bom pra pele Daí você deixa os minutinhos Mas você não pode deixar a argila secar no seu rosto Porque daí ela vai fechar os poros Então você vai ter que passar E ficar borrifando seguidamente Esse floral aqui, né? E deixar úmido Então as instruções estão todas aqui atrás Todas Então argila verde E pó de água marinha Isso é muito bom mesmo O endereço Tudo está aí no rodapé do vídeo Adquira Eu tenho certeza que vocês vão gostar Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com a Bruna Rabelo Você que está chegando aí agora Então deixa eu fazer a apresentação da Bruna novamente A Bruna Rabelo É enfermeira Especialista em saúde mental E focalizadora da dança É em dança circular E nós vamos saber um pouquinho a respeito Eu nunca tinha ouvido falar da dança circular Lembrando vocês também Enquanto estou lembrando Que todas as matérias Que a gente faz aqui no estúdio Que fazemos lá na nossa cozinha As culinárias Estão tudo no YouTube Então as 20h30 passa no Facebook Passa no YouTube E passa na TV Então tem três opções para vocês Aquela que você se enquadrar Pode ter certeza que vai dar certo É na íntegra Os três E depois Todas as matérias Que nós fizemos lá na cozinha E também aqui no nosso estúdio de entrevistas Estão tudo lá no YouTube No nosso canal É só chegar lá E curtir o nosso trabalho Escrever-se Daí Às 20h30 O YouTube já dá um sinalzinho para você O Facebook Que o programa da Tamires está começando Então a gente procura fazer o melhor sempre para vocês Então é isso gente Tudo bem contigo Bruna? Tudo bem Tamires Muito obrigada Carinha de 15 Eu falei para ela Mas ela tem uma filha Uma filhinha Uma filha de 3 anos já Mas é uma menininha né? E já cheia de responsabilidades Como diz a minha mãe O que tem que ser Já começa cedo né? É isso mesmo Bruna Eu vi uma apresentação tua No Tubro Rose Na Casa da Amizade Lá no Era o Rotary Club Catedral Da nossa presidente Valdeto Esperandio Cruz E eu achei muito interessante E eu fiz a parte Fiz parte da dança Então O que é a dança circular? Sempre existiu aqui em Morama Ou é uma novidade? Bom Tamires A dança circular né? Como o próprio nome já diz É uma dança realizada em círculo Tá? Normalmente ela é realizada De mãos dadas Tá? Onde durante a dança A gente vai trabalhar Com passos simples Cada um no seu tempo Tá? A dança ela não foca na técnica E sim no movimento Esse olhar para você Esse cuidado Com o teu corpo Com o seu movimento Sem cobranças E a dança ela já existe Desde 87 Por Bernard Vuzin Que foi um coreógrafo Filósofo e bailarino Que idealizou a dança Mas no Brasil Ela chegou tem uns 30 anos Mais ou menos E aqui em Morama Já teve alguns movimentos Mas agora com aulas regulares Difundindo mais esse movimento Da dança Comigo que estou aí Desbravando este novo caminho Trazendo a dança Esse movimento aqui Para a nossa cidade Tem bastante alunos? Estamos caminhando aí O pessoal vem chegando A gente está com uma turminha legal E cada vez mais Está tendo procuras Pessoas interessadas Querendo saber O que é a dança circular Quero participar desse movimento E é muito bacana É gostoso É prazeroso E eu sempre brinco Mas é uma realidade A dança ela é um caminho sem volta Quando você entra no movimento Que você começa a se apropriar Dos benefícios que ela te traz Da sensação que a dança te promove Você não quer mais sair dela Você quer ficar Porque eu sempre falo Que todo estilo de dança é gostoso Sim A dança é um encontro com você Uma que ela faz você mexer Com o corpo Com a mente É tudo Isso Ela movimenta Mexe com a tua imaginação Ela movimenta Tuas águas internas Teus sentimentos Ela vai em lugares Onde a gente não consegue acessar Racionalmente E assim Eu sempre digo A dança Ela é considerada Uma meditação ativa Uma meditação em movimento E um belo exercício Excelente Eu sempre digo A dança ela é completa A dança circular Ela é completa Então assim Porque ao dançar A gente consegue acessar Alguns níveis de consciência Sim Que racionalmente Nós não conseguimos Então através do movimento Da dança Da entrega ali Você medita E é verdade Porque é bem interessante Eu acho que Não sei se existe Alguém que não goste De música Se gosta de música Se está tocando uma música Você já está ali Nem que for com o pezinho Batendo o pé Né É um jeitinho Ela está presente Desde o útero materno Né Com o som da criança Já É muito gostoso Eu gosto de dança Eu amo música Sou apaixonada por música Eu Por mim Eu ficaria ouvindo música O tempo todo Porque eu acho que Te deixa mais leve Né Te deixa mais romântico Também Sim A música faz Dá uns efeitos Bem legais Na vida da gente Né Então tá O que é a dança circular Você já falou Então que é uma dança Em círculo Né E como funciona A prática Durante as aulas O que que acontece Durante a tua aula Bom Então durante a aula A gente trabalha Com danças Com músicas De todos os povos Então ela também Não é só o estilo Não São assim Na verdade são músicas Mais tranquilas A gente trabalha Com desde músicas Meditativas De mais introspecção Quanto músicas De mais expansão De mais alegria De pulos De giros Hora das mãos Hora das não Hora de dupla Então assim Ela é conhecida Como a dança dos povos Porque a gente trabalha Com músicas das culturas De todos os lugares Do mundo Então a gente trabalha Com músicas Alemã Argentina Com Da Turquia Música grega Música japonesa E lógico A música brasileira Que é a nossa ciranda Né Não pode faltar Né A principal Verdade Muito gostoso Então a gente trabalha Então assim Eu vou passando a coreografia São passos simples Como eu já disse E aí a gente faz junto Depois E já começa em círculo Ali ou não Sim Já começamos em círculo A dança A maioria delas Ela já é A formação dela É em círculo mesmo Porque ela também Tem um significado No círculo Nós somos todos iguais Não há ninguém A frente Ninguém atrás Somente pessoas Do seu lado Que estão cooperando Junto com você No círculo Ninguém é melhor Que ninguém Todos nós somos iguais Então esse é um dos propósitos Que a dança traz É um resgate Você falou ali A gente sempre dançou Quem não gosta de dançar Então assim A dança Ela foi a primeira manifestação Cultural Da humanidade Desde os primórdios Né Então assim Todo mundo sempre dançou E sempre foi As pessoas se reuniam Em círculos Para conversar Em comunidade Né E ao passar dos anos Com a modernidade Isso foi se perdendo um pouco Esse olhar No olho No olho Contato das mãos Esse físico Esse toque Né Então um dos objetivos Da dança É resgatar Isso mesmo Né Esse cuidado Esse amor Esse empatia Pelo outro Né Porque é tudo de bom Né Verdade Isso aí a nossa sociedade Precisa Né A modernidade Está tirando Talvez essas coisas Que são essenciais Né E que através da dança circular A gente consegue resgatar Isso Né É verdade Ela fica falando tudo isso Eu fico Eu fico imaginando Situações E vocês vão Vão falar Setamires Tem razão Tem música Vamos imaginar Que você conheceu Alguém Numa festa E estava tocando A tal música Daí vocês Se conheceram Tudo Dançaram Ouvindo aquela música Começaram a namorar Daí passa Dois anos Três anos Quatro anos Dez anos Vinte anos Quando vocês ouviram Essa música A gente se lembra Dessa música Aonde que a gente estava Né A gente se conheceu Ouvindo essa música Não é Isso É para você ver Que bem que faz A música na nossa vida Ela marca E ela é marcante A música marca Nossa vida Marca momentos Momentos Né Eu gosto Tem muitas músicas Que me marcam Tem música assim também Que a gente não gostaria Nem que existisse Mas tudo Música é música Né É Onde que surgiu E de onde vem a dança Circular É Vamos explicar um pouquinho Para o pessoal de casa É Da onde Aonde que aconteceu Você por exemplo Você está trazendo Tudo isso para cá Você que está tomando As rédeas Da situação Da dança circular Mas da onde Vem tudo isso Bom Então como eu disse Né Já sempre existiu Né Sempre existiu Mas a dança circular Ela surgiu Né Em 1986 Através do Bernard Vosin Que é um coreógrafo Ele foi convidado Né Para ir numa comunidade Em Fyndor Na Escócia E daí lá Ele foi para conhecer As culturas De todos os povos Já tinha viajado Em muitos lugares Do mundo E aí lá Teve esse insight Da dança Que ela não é Só uma dança Simples dança É só um dançar Por dançar Por entretenimento Né E que ela tem Uma essência Algo a mais E aí essa junção Dessas culturas De todos os povos Nos passos simples Esse momento De introspecção E essa conexão Se fundiu A dança circular Sagrada Porque a gente fala O nome mesmo Normalmente é Dança circular Sagrada Mas por conta Do sagrado Talvez às vezes A gente usa mais Assim Dança circular Não está errado não Tá, Bíris, está certo A gente usa mais Fica mais prático Fica mais curto Né Que a gente quer facilitar Um pouco Mas O que é sagrado Né Sagrado somos Somos todos nós Somos eu Somos você É você Então nós temos Algo sagrado Dentro de nós Porque esse momento Que a gente para E olha pra nós A gente consegue Se enxergar Né Eu sempre falo Que o caminho De autoconhecimento De cura Né Pra você poder estar bem É só você parar E olhar pra você Porque às vezes A gente está olhando Muito pro outro Pro mundo Pras coisas Mas se volte Para o seu interior Isso Então aí as coisas acontecem Essa conexão com você É muito sagrada E através da dança Desse momento A gente usa ela Como um instrumento Que são os benefícios Da dança circular Ah, e aonde você No decorrer da prática Você vai sentindo os benefícios Deve ser bastante interessante, né Pessoas às vezes Que ficam muito sozinhas Sim, sim Né Às vezes Perder uma pessoa Que amava muito Então Às vezes Ela se encontra Na dança Com certeza Se encontra Que é uma reflexão Sim Bem interessante Vamos falar sobre isso Então Podemos falar A respeito disso, né Porque Eu falo Que As pessoas Às vezes Elas ficam Quietinhas Lá no seu cantinho E elas esquecem De viver Às vezes Quando ela conhece A música Ela começa Interagir mais Com as pessoas Que gostam de música Elas se encontram E começam a viver Novamente Não é isso? Sim Você pode estar ali triste Meio magoado Chateado Começou a tocar uma música Ela te leva Para outro lugar Para refletir Você prestar atenção Na letra da música Sim Te tira do foco Das coisas ruins Te traz Te resgata Te promove Uma alegria Um bem estar Então na prática Do dia a dia Da dança Ela tem inúmeros benefícios Mas a gente consegue Trabalhar muito A questão Da atenção Memória Lateralidade Essa própria consciência Corporal Que às vezes A gente não tem Essa conexão Com o outro Empatia Olhar Porque todos somos Iguais na roda Esse olhar Com mais amorosidade Então a gente vai Despertando sentimentos Bons dentro da dança Além de fazer amizades Tirar às vezes Aquela pessoa Que está lá Um pouco depressiva Solitária dentro de casa Principalmente os idosos Às vezes se aposentou Perdeu um ente querido Estar lá em casa Mais tristinho Sem saber o que fazer Onde procurar Alguma atividade Se socializar Então a gente vai Resgatando isso Através da dança Então assim Eu sempre falo É uma atividade completa Porque ela trabalha No geral Ela promove Um equilíbrio Entre o nosso físico O nosso mental E o nosso espiritual Porque são os três pilares Que a gente precisa Estar bem Para poder ter Uma qualidade de vida E é verdade Porque ela envolve A dança e a música Como se fosse uma musicoterapia É um casamento perfeito É um casamento perfeito Né? Sim, com certeza É bom demais Bom, vamos lá Com mais perguntinhas Tem bastante perguntinhas Aqui Bom, aqui Foi o que mais ou menos Nós falamos Que ela é reconhecida Como uma dança terapêutica Isso Isso mesmo Desde 2017 Tamiris O Ministério da Saúde Incluiu a dança circular Na política nacional De práticas integrativas Então, hoje Nós temos 40 práticas Integrativas e complementares De saúde E a dança circular É uma dessas práticas Né? Então, assim Através dos seus benefícios Foi reconhecido realmente Os benefícios Que a dança traz Né? E então Ela entrou para esse Hall de práticas Né? Das 40 práticas Então, hoje Ela faz parte Ela foi reconhecida E a gente sempre Está trabalhando Em cima de que Ela é uma dança terapêutica Como eu te disse antes Não é uma simples dança Embora Sua dança já é Muito boa Mas ela traz Fundamentos Princípios Técnicas Estudo ali Onde a gente vai conseguir Trabalhar com essa dança Né? Então, hoje Ela está no Ministério da Saúde Ela já está no SUS Né? Ela entra como uma terapia Ela entra como uma terapia também Né? Então, assim Hoje a gente não tem No nosso município Né? Aqui no SUS Mas quem sabe Em uma oportunidade Em um futuro próximo A gente consiga Incorporar E inserir ela Nas práticas também Né? Verdade Tem muitas coisas Que deveria já estar Ali pelo SUS Para as pessoas Fazerem Se tornar um pouquinho Se tornar mais Viável Vamos falar assim Né? Para todos Quem pode dançar? Tem alguma restrição? Não tem restrição Todo mundo pode dançar Todo mundo pode dançar Ela é uma atividade física De baixo impacto Ela não tem nenhum tipo De contraindicação Então, assim A gente consegue trabalhar Desde criança Até o idoso Né? Não há nada assim Que te impedir De entrar nessa roda De participar do movimento Então, ela é para todas Todos Inclusive Para homens Né? Porque os homens Têm um pouquinho Mais de resistência Embora Os homens Estão recebendo Muito bem A dança Então, assim Eu tenho um aluno Homem Que vem E eu fico extremamente feliz Porque é isso O movimento É para todos Né? Então, não tem É isso aí, homens Já vai junto com a esposa Tem o dia das mulheres E tem o dia dos homens Não, a nossa turma é mista Né? Todos são bem-vindos Até mesmo Para a gente trabalhar Essa questão da diversidade Né? Do respeito Empatia ao outro Então, a nossa roda Ela é mesclada Todo mundo é muito bem-vindo Né? Então É só chegar Verdade Bom, eu ia te fazer Uma outra pergunta Mas eu vou fazer o seguinte Nós vamos Para o comercial E eu volto já E vamos saber dela Se a gestante pode fazer A mamãe com o bebê Pode fazer Vamos procurar Saber um pouquinho mais Da Bruna A respeito da dança circular E lembrando vocês Mais uma vez Que essa nossa matéria Estará no YouTube Para todos acompanharem Ok? É chegar lá Curtir o nosso trabalho E inscrever-se Eu volto já Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com o destino Poupe em mim Vamos pegar o primeiro milhão Com o destino A felicidade A felicidade É poupar no Cicrede Poupança premiada Cicrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com o destino A felicidade I see the crystal raindrops fall And the beauty of it all When the sun comes shining through To make those rainbows In my mind When I think of you sometime And I wanna spend some time with you Just a two-bye We can make it if we try Hemos um Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mãe já com o bebezinho de colo, né? A gente tem os carregadores onde ela coloca o bebezinho e ele se acomoda, fica coladinho juntinho da mãe, né? E aí consegue participar, tem um momento de prazer, né? Ali pra mãe e pro bebê, que é uma prática assim, eu sempre digo que ela é uma prática inclusiva, né? A dança, né? Então esse momento ali pra mãe, pro bebê, né? Aumentar esse vínculo, né? Ela também tem inúmeros benefícios, tanto pra criança quanto a mãe, né? Pra saúde mental materna dessa mãe que está ali num porpério, talvez passando por transformação por muita novidade, né? Então às vezes fica um pouco perdida, sem saber onde ir. E assim, eu falo porque eu vivenciei isso também, né? Quando eu tive a Cecília por experiência própria, eu queria fazer alguma coisa com ela, né? Onde eu vou? Então agora, né? Tem a dança circular, a mãe pode ir lá com o seu bebezinho, o bebezinho fica relaxado, dorme. Ah, isso que eu ia falar, deve dormir, porque música é tão gostosa pra dormir. Eles amam, eles amam, sabe? Então assim, além de aliviar desconforto com cólicas, né? Tá sentindo o calorzinho da mãe, esse olho no olho, né? Esse contato ali, esse vínculo ali, fortalecendo ele, né? Então traz inúmeros benefícios pra esse bebezinho, né? E embora tão pequeno, ele já vai começando a ter um pouco mais de noção, né? De espaço, de movimento, de sensibilidade musical, né? Ele vai começar, é. Então ele já vai ganhando também, ele também vai sentindo todos os benefícios. Além da mãe, tem ali um momento de troca com uma outra mãe, né? Um momento de desabafo, em também de soltar um pouco o seu corpo, tirar um pouco o foco ali da cabeça, às vezes do cansaço, do dia a dia, né? Que é a nossa realidade, a maternidade tem inúmeros momentos prazerosos, mas tem sim aqueles momentos um pouco cansativos, desgastantes e a dança faz com que você resgate e te eleve, assim, né? Então é muito prazeroso, muito bom. Ah, eu também acho que deve ser muito gostoso. Nós temos mães, eu já tenho na turma, né? Mães que fazem com os bebezinhos e assim, eles amam, amam mesmo. Elas só ficam chateadas porque depois, ao passar do tempo, crescem, não querem ficar mais no carregador e daí não participam mais da aula. Mas daí a mãe continua sem o bebê. É, ali podem sair os bons cantores, né? Ouvindo música, né? Sempre é muito bom. E criança aprende com facilidade. Muita. Com bastante facilidade mesmo. Onde nós podemos encontrar a dança circular? Depois tem mais perguntas, viu, gente? Pra mim não esquecer da situação. Bom, Tamires, então a dança, né? Como ela tá ganhando os espaços, ela já ganhou o espaço da saúde, né? Só tem com você aqui, por enquanto? Eu acredito que sim, Tamires, né? Eu não conheço nenhum outro profissional que faça a dança, né? A gente, até aproveitando, né? Porque, assim, tem toda uma formação, né? Por trás da dança, né? Como eu te disse, não é só uma dança por dançar. Então, você precisa ter uma formação, uma capacitação na dança. Você tem que estudar todo o assunto. Tem muito estudo, muita dedicação, né? Atrás do movimento ali, né? Então, assim, muita responsabilidade também, né? Pra fazer a prática acontecer da melhor maneira. Pra que ela chegue até o teu cliente, teu aluno ali, de uma forma prazerosa e benéfica. Que não vá prejudicar, né? Essa pessoa, né? Então, assim, hoje a gente encontra também, a gente pode trabalhar com ela na parte social. Com grupos afins, né? Grupos de idosos, grupos nas igrejas, né? Então, ela... Na parte da saúde, na parte social, né? Empresas também, a gente pode trabalhar com treinamento de equipe, gerenciamento também, alguma dinâmica, né? Eu já fiz alguns trabalhos em algumas escolas, a PAI, né? Aqui da região também. Então, a gente consegue estar inserindo no momento de trazer um pouco uma reflexão através da dança, algum tema, né? A gente consegue estar trabalhando, né? Além de que a gente pode trabalhar com crianças nas escolas também. Então, hoje ela também, né? Desde 2008, a dança faz parte também da disciplina de educação. Física, né? Tem a modalidade da dança circular para os alunos de quinta e sexta série, se eu não me engano, onde eles também vão para a prática, né? Ela está sendo reconhecida em todas as áreas, né? Então, assim, os benefícios que a dança traz ali para a disciplina da criança, desse adolescente, né? Atenção, o foco, essa socialização, esse saber dividir e respeitar o outro colega. Então, ela também faz parte, hoje ela está na educação, o Paraná, né? Incluiu ela na plataforma lá das disciplinas. Então, ela também está na educação. Reconhecida, no caso. Está sendo reconhecida, né? Todo mundo quer dança. Claro, isso é muito importante. Isso. É bom. Mas pode falar. E, Tamiris, assim, também, a gente também tem a dança circular em cadeiras, né? Para grupos que têm um pouco mais de dificuldade de mobilidade, né? Até mesmo para idosos que têm um pouco mais de dificuldade na motricidade. Então, para cadeirantes também tem. Consegue atender também o cadeirante, consegue atender também essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, né? Ou, às vezes, a pessoa, ah, eu queria levar a dança para a minha empresa para fazer um movimento diferente, né? Com os meus funcionários, mas eu não tenho um espaço grande para fazer um círculo. Não tem problema. Na dança circular em cadeira, a gente consegue fazer em plateia, em estilo de auditório e dá para dançar também. Ai, que ótimo. Sabe que você, falando assim, eu lembro de pessoas com Alzheimer. Sim. Diz que é muito importante a música. Sim, com certeza. A dança, como eu te disse, a dança, a música é um casamento perfeito. Então, ela vai ajudar a aliviar a ansiedade, o estresse. Ela é muito indicada para pessoas que também têm uma predisposição à depressão, né? Então, assim, porque ela traz essa alegria, né? Esse momento de viver. Então, ela é bem completa mesmo. Isso é muito importante. Muito bom mesmo. E o... Bom, nós vamos ver agora também, né? Com a Bruna, aonde que fica. Tudo direitinho, endereço. Vamos querer saber o telefone dela. Porque, com certeza, tem muita gente ali assim, ah, mas a Tamir não vai perguntar onde fica? Eu quero saber do endereço ou coisa parecida? É claro que sim. Então, eu vou perguntar para ela. Ela estará falando, então, sobre isso. O endereço, o telefone, para que vocês encontrem e façam a dança circular também. E o importante, tem para todas as idades, né Bruna? Isso. É para todas as idades. Desde a criança, adolescente, pessoas de meia-idade, da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade. Então, tem para os cadeirantes. Isso é muito bom, gente. É muito gostoso. E, às vezes, também, só de ir lá e olhar as pessoas na dança circular deve fazer um bem danado. É isso mesmo, com certeza. Aonde fica? Bom, então, eu estou atendendo ali na rua Belo Horizonte, no espaço da Amália, espaço terapêutico, né? Fica ali atrás do Colégio Global. Então, ali eu tenho atendo minhas turmas regulares, né? Toda segunda-feira, às 14h30. E, na quarta-feira à noite, às 19h30. Então, tem as duas opções de horário, né? Para quem quiser conhecer, pode estar agendando uma aula experimental para ir lá conhecer um pouco da prática, tirar as suas dúvidas, né? Mas, também, tem as minhas redes sociais, que as pessoas podem estar acessando para conhecer um pouco mais do conteúdo, da dança, né? Como que é, ver os vídeos, fotos. Tem mais informações lá. Então, consegue acessar e ver. Ver lá também tem meu contato. Também, já cai lá direto, clica no link lá para falar comigo no meu WhatsApp, né? Para estar se informando. Você quer deixar o endereço certinho do teu Instagram ou Facebook? Deixa tudo direitinho. Então, é na rua Belo Horizonte, 14h15, aqui no Jardim Tamoio, tá? Atrás do Colégio Global, é Amale Espaço Terapêutico, tá? E as minhas redes sociais é brunarabelo.dancascirculares, tanto no Facebook, quanto no Instagram, tá? E o meu contato é o 4499256071. Só mandar um oi lá que eu respondo rapidinho. Olha que bacana, gente. Então, vamos fazer a dança circular. Eu tenho certeza que isso é uma terapia e tanto. E é para todas as idades. Isso. Que Jesus te abençoe grandemente e muito obrigada por ter vindo. Obrigada, querida. Eu vou para o comercial. Na volta, eu estarei na minha cozinha com uma culinária deliciosa para vocês. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupi em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada se crede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha Esperando por vocês Porque hoje nós temos talharim com estrogonofe Uma delícia Vale a pena você ficar aí E conferir a nossa culinária de hoje Pessoal, no programa da Tamires A nossa culinária de hoje É um talharim com estrogonofe Simples, fácil e rápido de fazer É o prato completo que você vai fazer para a sua família No dia de hoje Vamos à nossa receita? Então vamos lá Eu já estou com o meu talharim aqui Já vou avisando vocês Vocês falam assim Nossa, mas que talharim branquinho Gente Gente, esse talharim aqui Não é do Brasil Então, esse talharim Ele é um talharim da Argentina Ele é diferente Ele é bem branquinho E nós temos 500 gramas Água quente Talharim E aqui Nós vamos deixar cozinhar Mais ou menos 8 minutinhos Fica de olho Fica de olho Fica de olho para não cozinhar demais Unidos venceremos Que não vai ficar delicioso Então Eu já coloquei o sal Muitas pessoas falam assim Ah, coloca um pouquinho de óleo Para não grudar Que isso é mito, né? Eu não sou de colocar, não Então Agora vamos deixar Ele ferver Assim que pegar a fervura Você conta em mais ou menos 8 minutos Pode ser que esse aqui Seja diferente, né? Que é a primeira vez Que eu estou cozinhando Com essa marca Então Agora é deixar cozinhar Bom, aqui nessa panela O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Nós vamos fritar A cebola Tá? Essa panela aqui Quase que eu coloquei fogo Esses dias, viu? É Eu Vocês já viram aqueles vídeos Que você coloca gordura no fogo Esquentar Que você esquece E Pega fogo Nunca joguem água Desliguem o fogo E E saia de perto Porque Você sabe que é combustível, né? Então Aqui nós vamos fritar A cebola Eu vou fritar o alho Ok? E depois a gente coloca o frango Então Vamos começar a fritar Isso aqui primeiro Pessoal Aqui já estou fritando a cebola Mas junto Eu já coloco o alho Tá? Aqui em casa Nós gostamos muito de alho Então eu coloquei Vamos falar de dentinhos, né? Eu coloquei quatro dentinhos de alho Grande E além disso Às vezes no meu prato Eu coloco mais um Gosto muito O alho é um antibiótico riquíssimo, né? A cebola é rica em vitamina C também Agora eu vou deixar refogar um pouquinho E já na sequência colocamos o frango Aliás, o peito de frango, né? Porque vai um peito de frango Depois a gente vai passando toda a quantidade Eu já vou passar aqui, ó Aqui óleo O alho Quatro dentes de alho Coloque a quantidade que você quiser E coloca se gostar Meia cebola de cabeça grande Aqui também Então Meio quilo De talharim Aqui nós estamos utilizando também 500 gramas de peito de frango Cortado bem miudinho Porque as pessoas preferem que eu vou falando, né? O que eu vou colocando na panela Então é isso Aqui está o óleo Meia cebola Quatro dentes de alho E eu vou acrescentar Meio quilo de peito de frango Já cortadinho miudinho Eu já coloquei um pouquinho de sal aqui Porque eu gosto que já vai pegando, né? O gostinho do sal E manerem com sal também Então agora Eu vou colocar O peito de frango E aqui nós vamos refogar juntos Olha que lindo que está o nosso talharim Não ficaram agarradinhos Só fica de olho Melhor ao dente Do que cozido demais E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Bom, eu fritei aqui já o peitinho de frango. O que eu vou acrescentar? Você pega um caldo de galinha, dissolva e um copo e meio de água. Aqui eu coloquei o caldo de galinha, coloquei um pouquinho de açafrão, eu coloquei um pouquinho de colorau, ok? Porque eu gosto. Agora, se você não gostar, não precisa. Só o caldinho está bom. Eu vou colocar aqui e vou deixar ferver um pouquinho, para depois a gente continuar. Com outros ingredientes. Aqui você vai deixar ferver agora. Para que todos os ingredientes se integrem bem ao peito de frango, ok? Aqui já está fervendo, né? Nosso peitinho de frango com o caldo. E o nosso talharim está prontinho. Agora eu vou tirar a água do talharim. Porque se você desligar o fogo e deixar assim, ele continua cozinhando e vai cozinhar demais. Então agora eu vou tirar a água, ok? Pessoal, eu já tirei a água então do talharim. Ele está aqui, está bem soltinho. Não cozinhei demais, deixamos al dente. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar milho verde. Molho de tomate. Se você quer assim, um talharim com estrogonofe, assim bem, né? Bastante, bem molhadinho. Pimenta. Aqui eu coloquei molho de tomate. Coloquei uma latinha de milho verde. Coloquei pimenta. Coloque pimenta do reino a gosto, tá? Um salzinho. Mas os ingredientes, vai estar tudo certinho ali na tela pra vocês. A cebolinha verde. Aqui tem cebolinha. Eu vou colocar porque eu gosto. Muita gente fala, se é no estrogonofe, não vai cebolinha. Mas eu gosto de colocar no meu. Olha que delícia. Agora, já está. Já começou a ferver. Desligamos aí. Colocamos o nosso creme de leite. Porque você tem que deixar desligado para pôr o creme de leite, ok? Já está fervendo. E nós vamos fazer isso. Então, esse talharim com o estrogonofe é um prato completo. Porque aqui nós temos o carboidrato, né? E aqui nós temos a proteína e muitas outras vitaminas. Então, é um prato completo pra você. Agora vamos desligar. E vamos com o nosso creme de leite. Aqui no nosso estúdio está tão quente. Que até o creme de leite já está mais líquido, né? Então, você vai fazer isso. Dá uma mexidinha. Porque ele fica... É um estrogonofe, mas tipo um molhinho, né? Pra pôr em cima do nosso talharim. Deixa eu passar ele pra cá. Esse vem pra cá. E agora... Vem aqui. Olha que delícia. Aqui no caso, se o teu talharim estiver assim, bem al dente, ele vai terminar. Vai dar mais uma cozinhadinha, né? Está super cheiroso. Aqui está o nosso prato do dia. Agora chegou a hora da gente experimentar aqui o nosso prato, né? Pegar nosso talharim. Não vamos pegar muito. Dá uma receita bem generosa, viu? Bacana mesmo. Nem vou ficar inventando moda aqui, porque esse capadão é um desastre, viu? Super! Uma delícia. Então, façam também. E apresente para a sua família essa delícia do programa da Tamiris. Aí está, então, a nossa culinária do dia. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto na próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamiris somente para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau. E até lá. E até lá.